E aí galerinha, beleza? Jantan aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo um super sorteio pra vocês, que eu sorteio de um Minecraft original. Hoje eu sortei um vídeo que eu tinha comprado, meu Minecraft original, e algumas pessoas sabem que tem sonho de ter um, tem vontade de ter um, e eu decidi tá comprando um pra sortear pra vocês. Não foi nenhuma loja que me deu pra mim poder sortear, foi eu comprei com meu dinheiro mesmo, beleza? Bom, pessoal, então pra participar do sorteio vocês vão ter que realizar algumas regras, tá? Mas aí na tag eu vou falar pra vocês, tá ok? Bom, primeiramente você tem que se inscrever no canal, você tem que ser inscrito aqui no canal, beleza? Então caso vocês não sejam inscritos, vocês se inscrevem, beleza? Porque o resultado vai sair aqui no canal. Dá like nesse vídeo, tá beleza? Que é muito importante o like de vocês pra ajudar, beleza? Beleza? Compartilhar, não, primeiramente, terceiro lugar, seguindo aí nas nossas redes sociais, tá no Facebook, em todas as nossas redes sociais. Caso você não tenha alguma dessas redes sociais, você pode deixar mais, em pelo menos duas ou três redes sociais, sei lá, você tem que tá seguindo lá, gente, beleza? Porque isso é bem importante pra vocês poderem também saber o resultado do sorteio que vou lá, vai sair também, ok? Bom, e quarto, você tem que compartilhar o post do sorteio e marcar dois amigos. Esse post tá na nossa fanpage, o link tá aí na descrição. Você vai compartilhar esse post, tá? Depois de ter compartilhado esse post, vocês vão compartilhar e marcar dois amigos de vocês. Pra gente ver os amigos que participaram do sorteio, a gente também tem que fazer isso, beleza? E por último, quinto, você tem que comentar, hashtag, estou participando, beleza? Então, é basicamente isso. O resultado do sorteio vai sair dia 29 de 2 de 2016. Basicamente, um mês aí pro sorteio, pra sair o resultado, um mês e alguns dias, beleza? Então, é isso, galera. Se vocês gostarem desse sorteio, deixa seu like, que é bem importante mesmo, beleza? Se, caso você não tenha alguma dessas redes sociais, vocês podem seguir com a que vocês têm, beleza? E é nóis, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Conto com a força de vocês aí, rumo aos 6 mil inscritos. Conto com a força de vocês, galera. Valeu, follow e fui, boa sorte!